Mástrão com a ira Mástrão com a ira Mástrão com a ira Mástrão com a ira Tu cabalota e papia maludime Mástrão com a ira 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 Pensei tu lo que presenta Me tem frente sem temblar Mástrão com a ira Mástrão com a ira omit pregnancy oxe pra tudo o que com a paçadane papá dios passou na água assim nostranco a gera tu loco alconia paçadane em o semi mas quer pitame na sim nostranco a gera tu caballota ai papi amaludi n 중에 passo eu posso arrassar nostranco a gera n 중에 pa tudo o que com a paçadane papá dios passou na água assim nostranco a gera há menuto confio na minha sombra ta tanto enero antes e me ta cinto em sua hora me ta tra a minha moina e pa mikeda dry todo dia Passou, nigga, a minuta riba canna fina Me tá mais strong every day, tá pensei Me tá queda mais strong com yesterday Queda dry, com mente positiva all day Tem bom, ainda é malo sempre, me tá queda pray Queda pray, não me guarda, nigga, pa' me tá ok Queda chapa e me curra, pa' me saco notic snakes Não por papé que não quer, perro G.O.T. one face Queda papé com o vídeo speedy, per mantenermi safe Fofia, né? Ronte-me, cu da queda dry, contra lei Não que mira, tio cai, não quer me vai delante Stay strong, pa' de wind e no bim purba na quebra Me tándaco,ami, me tá bless, comigato sempre, eta proteha-me, yeeee Queda oste argue, puxa, pa' nos queda clar Ten说 qu GTA ou bien, dura de inghetop Nemás que quanto eni tinta envidia Nesta queda lucha, nos nota gevop Queda oste argue, puxa, pa' nos queda clar Ten说 quокаundi, dura de inghetop Nemás que quanto eni tinta envidia Nesta queda lucha, nos nota gevop Tangui, patulo, que cuma passa tempo, papadios paso nas ahasimi Mas tranco Orihira Tu louco algo minha passa de em cima, mas quer pitame na cima Mas tronco a hiera Tu cabalota e papia maludimi, danqui passo a bolsa a cima Mas tronco a hiera Danqui pa tu louco e kuma passa de em papadios passo na ngalhacimi Mas tronco a hiera Mas tronco a hiera